Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. O preço do diesel e da gasolina para as refinarias está 3% mais barato já a partir de hoje. A informação foi confirmada pela Petrobras, mas de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a FE Combustíveis, a redução do preço para o consumidor deve ainda levar algum tempo, já que as distribuidoras ainda precisam vender aquele estoque que foi comprado pelo preço mais caro, um volume estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros. A diminuição do preço deve chegar às bombas, num prazo aproximado de 15 dias, segundo a prospecção da FE Combustíveis. De acordo com os especialistas, essa redução já era esperada, depois da alta recente no mercado internacional de petróleo, por causa do início da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Como o preço no mercado estrangeiro caiu, os valores praticados pela Petrobras também acompanharam esse movimento. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. O governo elevou para 2,4% a projeção de crescimento do PIB em 2020. Os saques do FGTS impulsionam esse aumento. A expectativa de crescimento da economia do país em 2020 passou de 2,32% para 2,40%. Entre os fatores que contribuíram para essa revisão estão o aumento da expectativa de crescimento do PIB do ano passado, a maior oferta de emprego e a liberação do saque do FGTS. Medidas como o FGTS que implicaram tanto do lado da demanda um aumento no poder de consumo foram transferidos cerca de 63 bilhões de reais quando somados FGTS e PIS-PASEP. A política fiscal também foi apontada como um fator que contribuiu para a melhora das expectativas na economia. Medidas como a aprovação da nova Previdência e a reforma administrativa devem ajudar a controlar o crescimento da dívida pública. Houve também revisão na expectativa de inflação para este ano. O IPCA, índice que acompanha as variações de preço no comércio em produtos que afetam diretamente o bolso do consumidor, passou de 3,53% para 3,62%. Mas a previsão continua abaixo da meta central de 4% estipulada pelo governo. Estamos atentos a todos os movimentos que impliquem pressões inflacionárias. No caso de preço de combustíveis, nós já tivemos até uma reação mais rápida do que antecipávamos em termos de reversão de retorno aos dados anteriores. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto